Salve, salve rapaziada, essa é a Neste TV de novo na voz aqui pra vocês, dessa vez a gameplayzinha é de Manky, beleza? Top Global aí jogando pra vocês, quando a gameplay rola de fundo, já vem comigo, pega o seu copo de água, sente a sua cadeira e vamos conversar sobre um assunto sério. O War of Kings vai flopar ou não vai? Enfim, eu vou dar aqui alguns pontos, lembrando que tudo é opinião minha e é uma visão que eu tenho de experiência que eu tive no UD Rift, beleza? Até que eu ditei em jogar UD Rift, mas eu não tenho mais paciência, nem saco pela minha idade, pelo tanto que eu trabalho e o mapa é muito grande, muito extenso, muito chato o jogo, enfim. O War of Kings é um jogo que eu gosto, agradeço o coração tudo o que ele fez pra mim, tudo o que vocês fazem falando aqui, mas o jogo precisa de algumas atenções e alguns pontos sérios. Primeiro, é conteúdo, né? A gente tá aqui todo aí, vou começar a mostrar agora já três dias de semana, beleza? No formato que eu gosto, assim, sem webcam, sem nada, que é mais prática e rápido pra mim, que é o quê? Terça, quinta e sábado eu vou estar trazendo três dias de semana pra vocês de react, trazendo uns tops globais, jogando pra vocês, vocês aprendendo, vai ser esse papo com vocês sempre, falando das novidades do jogo, enfim. O que eu quero dizer pra vocês é o quê? O jogo precisa de algumas coisas, alguns pontos que a staff precisa analisar, porque senão vai flopar. Ah, não é que você tá tirando isso com base no que aconteceu no UD Rift. Vamos lá, gente. Hoje, quando você fala de um jogo, você tá falando de várias empresas por detrás, quem distribui, quem faz o marketing e a dona do jogo, que é a dona Tenente Gomes, né? A nossa, antigamente a gente chamava Tenente Gomes porque eles só fazem cagada quando é relacionada ao joguinho, né? Pega o Arena Fever, cagaram, sentaram mais um pouco, né? Abandonaram. Ou, o Arena Fikings, o que que tá acontecendo? Tá fazendo uma staff é boa, todo mundo é ótimo, só que precisa melhorar algumas coisas, né? Eu acho que, eu não sei quem manda, é o pessoal lá da China, né? Lá da China tchau. Da China tal, né? Eles precisam melhorar algumas coisas no jogo. Tem que entender que cada região funciona de um jeito. O povo latino-americano funciona de um jeito, o BR funciona de outro, né? E a gente sendo BR, a gente é muito individualista. Quem não vai falar que não? Quem não gosta de jogar uma fila solo que, de provar que você é o melhor? Ah, eu quero ser o top 1, quero ser o top 2, top 3, acho que em todo o país é assim, mas o brasileiro ainda mais, né? Porque o nosso país é um país muito competitivo. E jogar solo que, duo trio, no Arena Fikings é suicídio. É suicídio e você vai passar raiva com certeza. Quem aqui, mano, eu acho que 99,9% das pessoas que jogam ranqueada, já entrou numa ranqueada, onde você tem lá? Dois ADCs, dois mids, ou tem o 3 tops, ou o suporte que você não sabe jogar, ou o jungle, muitas vezes é o famoso farm village, né? Ele só fica farmando e não faz mais nada no jogo, só morre. Tem cara que seleciona uma rota, por exemplo, no mid. Aí acabou o cara que tá lá embaixo, ele pega o mid também, e o outro cara pega o mid também, né? Ah, tem 3 maguinhos a partida, 3 ADCs ou 2, ou quando não tem 4 ou 5, né? Aí reseta a partida. Então seleção de rota, não tem papo, não tem conversa, aqui é sem massagem. Esse é o endereço sem filtro aqui agora, eu não vou falar mais palavrão, que não é da minha índole isso. Enfim, parei com as lives também, porque eu tô ficando muito estressado. Enquanto eu não colocar seleção de rota, eu não volto com live. E é isso, tem que colocar seleção de rota, mas por que seleção de rota e com punição? Não adianta colocar só seleção de rota e não ter punição. Vou dar um exemplo. Tem seleção de rota antes de entrar na ranqueada. Você selecionou mid, pá. Aí daqui a pouco tem outro fulaninho que selecionou mid também. Pega esse fulaninho, menos 5 pontos. Ah, mas por que eu tomei menos 5 pontos? Porque você selecionou uma lane que não era pra você pegar esse herói. Mid se joga, Mago se joga no mid, Assassino se joga na Django e Guerreiro se joga no, ou de top ou de suporte. Beleza, Guerreiro se joga no top lane e acabou. Acabou. Somente tanque e suporte que é de suporte. Acabou. Beleza? Olha, menos 5 pontos. Aí o cara vai lá nessa mesma índole, trola de novo. Menos 5 pontos. Ah, sei lá, abaixo de 93 pontos, 94, não sei o que coisa que é. Você não joga mais ranqueada, você vai jogar fila no normal game e vai ganhando de 1 em 1 ponto. Só jogando clássica no normal game é o modo rápido, pra você recuperar a sua reputação. Isso que é uma coisa da hora, porque o cara vai pensar 3 vezes. E a próxima vez que, eu tô dando a minha visão, e a próxima vez que ele entrasse no... Né? Na ranqueada e trolaça, ele ia perder o dobro de ponto. Aí ia dobrando cada vez mais. O cara ia ficar esperto, pra nunca mais ser vacilão. Até o ponto de ele tomar um ban de 1 dia, depois ban de 7 dias, e depois ban de 1 mês, depois eternamente. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Tem que colocar a seleção de rota, não tem papo, não tem conversa, senão o jogo vai flopar. Eu falo a experiência da onde? Todo mundo que colocou na sala é comigo, e de mais de 20 amigos meus que eu chamei pra jogar o jogo, todo mundo desde aí testou jogar porque não tinha seleção de rota. Beleza? Segundo ponto. Tem que trazer mais suportes e mais ADCs. O jogo já tá cheio de guerreiro, já tá cheio de maguinho. Não tem ADCs, não tem suportes pra jogar. Beleza? Tem que trazer mais heróis e mais jungles também, né? Principalmente ADCs e suporte. Porque a bot lane tá muito escassa, né? Na época do beta a gente tinha a Eri, tinha a Garo, tinha outros ADCs também, né? Tinha o Shawong Du no top, que dava pra fazer suporte também, algumas ocasiões, né? E não tem agora nem suporte direito, e não tem nem ADC pra jogar. Quem joga de ADC e suporte sabe o que eu tô dizendo aí. Tem muito mais heróis no servidor chinês que eu jogo, e eu sei que tem, e é bom pra caramba. Como aquele que cura o Shield 1, a Shield 1, que cura a torre, faz um monte de coisa, né? Tem outros suportes bons também. Então tem segundo ponto, trazer mais campeões pra bot lane. É uma coisa importante pro crescimento do jogo. O jogo tem 61 campeões. E outra coisa também, tem que começar a olhar um pouco mais a comunidade, né? Senão o jogo vai ficar só no competitivo. E aí? Você vai passar no competitivo e faz o jogo. Na minha opinião, o competitivo acho que é 20... Tá, 30% do jogo. Pra não falar que não, 30% é o competitivo. Os outros 70, meu parceirinho, é a comunidade, é a gente aqui, povão, que faz. Sabe por quê? Aquele cara que trampou, estuda o dia inteiro, pega a sua mensada, pega o seu salário e compra a skin no jogo, né? Tem um segundo fazer o que eu quero falar também. Eu não sei que realidade que a staff vive de colocar uma staff, não sei quem colocou o preço no voucher, não sei quem foi. Ou a dona da tença e achar que o Brasil, todo mundo, vai uma skin lá, básica. Uma skin básica lá, de 700 vouchers, que coisa, no Wild Rift você paga 20 conto. Aqui você tem que pagar quase 80. Uma skin lendária é quase 200, 300 reais. A mística, então, se esquece, se eu for assalariado, filho, você não vai nunca olhar pra cara daquilo lá, né? Tem que ser uma coisa acessível pra todo mundo. Eu não sei que realidade que eles vivem, tá? Na Disneyland, eu não sei que loló que tá usando que eu quero também, pra ficar loucão desse jeito, né? Porque a skin tá cara, mano. Tá cara, eu não vou comprar, eu compro mal e mal e o passo ali, né? Smiley One ali, que é mais barato e pá, nesses sites assim, que é mais em conta, que eu ganho um descontinho ali, paga 30, 35, 40 no máximo. É isso. Porque eu não gasto dinheiro com skin. Não vou gastar, é muito caro. Primeiro que eu não tenho dinheiro. Eu não vou gastar 100 reais pra ter uma skin que não é nem época direita, né? Então é isso. Esses são os pontos que eu queria trazer pra vocês aqui, beleza? Primeiro, seleção de rota. Segundo, punição pra seleção de rota. E outro, é o preço, né? Dos... É o preço das skins, beleza? Melhorar um pouco. Eu acho que começando com isso, trazer mais campeões também. Eu acho que se vizessem essas três coisas que todo mundo tá querendo, o jogo tá indo no outro hype. Porque se você entrar agora na Twitch, você vai ver, mano, poucas pessoas fazendo live. Todo mundo desanimado. Enfim, fica aqui a minha humilde visão. Quem quer abraçar, abraça. Quem não quer, daqui cinco meses a gente volta aqui e fala o resultado pra vocês. Queira Deus que não flope, né? Porque a gente não tem automóvel pra jogar. Fiquem com Deus aí, beleza, rapaziada? E pensem e reflitem em tudo isso que essa pobre alma tá dizendo pra vocês. Porque se não melhorar, mano, a tendência é só cair. E quando os números caem, você sabe, né? Não entrou dinheiro no bolso da empresa, a empresa vai cada vez mais dando menos dinheiro pro jogo. Beleza? Fica com Deus aí. Juízo na minha ausência. E pense e reflita em tudo que eu falei. Beleza? Juízo aí, rapaziada. Um beijo do calvo. E eu fui.